Gente! Pra vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Pra vocês que já são inscritos, chama a galera, deixa seu like, olha, manda sua mensagem. Tamo junto e misturado, é nóis! Isso aqui é Michel Felipe falando de amor. Bora meu parceiro Caíno da Global Produções. Tamo junto! Eu já tentei de tudo pra tirar, você de vez da minha vida, mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem nota. Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo Michel. Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens e a foto dela, na minha proteção de tela. E tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Só resta a proteção de tela. E tome cana na minha goela. Bora minha prefeita, além de governador, o cheiro do meu aranhão. Tamo chegando por aí, aqui é Michel Felipe. Eu já tentei de tudo pra tirar, você de vez da minha vida, mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem nota. Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo Michel. Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens e a foto dela, na minha proteção de tela. E tome cana na minha goela. Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela. Só rei da proteção de tela. E tome cana na minha goela. E tome cana na minha goela. Aqui é Michel Felipe. Bora meu prefeito Farinha Paez e São José dos Barsílios. Tamo junto meu prefeito. Paredão do cumpade. Bora amigo Aldeire da Garrachos. Tamo junto. Aqui é Michel Felipe. Bora meu coach Felipe Silva, diretamente de Portugal. Amém. Aqui é Michel Felipe. Ali tem 189. E a factions de Rosso de Barcelona. Cuidado. E a begele. Jag松a. Antes de tudo che erfahren, você pode tomar visualmente de Portugal. E aí Aqui é Gabor desiptais. E a qualidade é algo muito.